Eu sigo por cada boteco fazendo rodízio de litro O limite do pique se acaba e não paga a saudade que eu sinto Pra casa eu não quero mais soltar Porque minha bebê não vai tá lá E o pior é que semeja não cura Já virei até caixas apurar Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás, a coca, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Bebendo litro de ru Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo litro de ru Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you E o pior é que semeja não cura Já virei até caixa sapura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás, a coca, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Ouvindo boate azul Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Bebendo litro de ru Bebendo litro de ru Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo litro de ru Ouvindo boate azul Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários de repente Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver? Com outro sujeito Tô Tiago Aquino Que honra Tiago Dvd tá lindo viu Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outros sujeitos Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Ei, tá me escondendo porque Tá tão difícil entender Não tô captando sua mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando o seu pé Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou mãe Eu tô te observando já faz um tempo Basta foto de comida, foto de bebida Mas cadê no filho o amor da sua vida? Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Eu só tô de olho em você, viu seu Aquino Eu vou também Deixa agora, gente Eu vou dar mensagem Deixa comigo Ei, tá me escondendo porque Tá impossível entender Não tô captando sua mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando no seu pé Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida Foto de bebida Mas cadê no fim de o amor da sua vida E os braços? Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Quem vai cantar alto vai Salvador Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Ai de você que não publique Essa é a minha condição Essa é a minha condição Obrigada gente Um beijo De barzinho em barzinho Calejando dela Chegava em casa tarde Você tava lá me esperando Segurando o sono Todo mundo falava Nosso amor Nosso amor nos levou Até o altar Nossas dificuldades Superar Te amo Tainá Olha onde a gente chegou Colhe do que a gente mandou A lojinha só faz prosperar A família só faz aumentar Te amo Tainá Salvador Todo mundo falava Até melhor que ele As vezes As vezes eu pensava Eu pensava em desistir Você me incentivando Lá me apoiando Quando eu não tinha nada No ouvido você me falava Sua hora tá chegando O nosso amor Nosso amor nos levou Até o altar Nossas dificuldades Superar Te amo Tainá Olha onde a gente chegou Vivendo o que a gente sonhou Olha onde a gente chegou Colhe o que a gente plantou Colhe o que a gente plantou Colhe o que a gente chegou Colhe o que a gente plantou A lojinha só faz prosperar A família só faz aumentar Te amo, Tainá Obrigado, Salvador! Obrigado, gente! Já tinha planejado, nem alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim Cancela logo esse fim Só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim Cancela logo esse fim Só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não tem fim assim Cancela logo esse fim Se só metade e se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Eita, música! Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Punha o que me aferita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse velar da puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse velar da puta Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Punha o que me aferita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse velar da puta Nem deixou eu superar Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse velar da puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse velar da puta Já tá chamando ele de vida O repertório mais gostoso do Brasil Eita! Dois corpos solteiros Sem sentimentos Sem aliança no dedo Guardo o meia nove Deixa trincando o ar Esse vai ser o som Que a gente vai ouvir Sem medo nada Baixinho no meu ouvidinho A cerveja foi duplo malte Hoje tem duplo ex No motel love night Ai! A gente nem se ama mais Esquece a sabadeza aqui Não foi só nem caída É nosso vício de amor Ai! A gente nem se ama mais Esquece a sabadeza aqui Não foi só nem caída É nosso vício de amor Dois corpos solteiros Sem sentimentos Sem aliança no dedo Guardo o meia nove Deixa trincando o ar Esse vai ser o som Que a gente vai ouvir Sem medo nada Baixinho no meu ouvidinho A cerveja foi duplo malte Hoje tem duplo ex No motel love night Ai! A gente nem se ama mais Esquece a sabadeza aqui Não foi só nem caída É nosso vício de amor Ai! Ai! A gente nem se ama mais Esquece a sabadeza aqui Não foi só nem caída É nosso vício Ai! A gente nem se ama mais Não foi só nem caída Não foi só nem caída É nosso vício de amor Não foi só nem caída É nosso vício de amor Esquece a sabadeza aqui Não foi só nem caída É nosso vício de amor Tchau, quero Tchau, quero Quantos vezes vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu canso de ser o seu despertador O que virar se virar ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade mais doida E o que virar se virar ninguém sabe A minha paz está na paz que me cabe O grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade Senhoras e senhores Paula Fernandes Quantos vezes vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Mas eu não sou Acorda pra gente Eu canso de ser o seu despertador E o que virar se virar E o que virar se virar ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doida E o que virar se virar ninguém sabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doida E o que virar se virar ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doida Quantas vezes vai errar Até descobrir que o certo é meu Faltarada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.